Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Muito boa tarde a todos, é um prazer mais uma vez cá estarmos todos nós para voltarmos para outra conversa com o programa Ciência Aberta. Hoje, como sempre, estou cá eu, Felizardo Costa, acompanhado pelo Luquênio, Viva Luquênio, boa tarde. E também temos como convidado hoje o professor Nelson Jama. Viva, professor. Professor, mas mais do que professor, estatístico. E hoje... Sim, professor. Eu disse que era isso, sim, que era estatístico. E hoje vamos falar um pouco sobre estatística. Se vocês acham que a matemática é difícil, esperem para ouvir falar sobre estatística. Então, antes de começarmos o nosso programa, eu gostaria aqui de aproveitar para convidar-vos também Já que estamos a falar de ciência e do programa Ciência Aberta, preocupa-se justamente com isso. Esta semana nós vamos ter o terceiro encontro dos jovens investigadores da CPLP de África, que vai acontecer pela primeira vez em Angola, e será no Centro de Ciências de Luanda, de Angola. Dia 27, 28 e 29. Todos os cientistas jovens, e pode ser aqueles que também sejam jovens de espírito, ainda que não sejam jovens cronologicamente, são convidados a participar. Participem, vamos conhecer os nossos investigadores, vamos conversar com os nossos investigadores, vamos desmistificar essa ideia de que não existem cientistas em Angola, não existem cientistas em África, não existem cientistas a fazerem coisas boas, muito boas, pela ciência, em prol da ciência mundial. Então, mais uma vez a todos, uma boa tarde, vamos começar o nosso programa Ciência Aberta de hoje, e eu vou começar com aquela pergunta habitual. Professor Nelson, afinal de contas, quem é o professor Nelson? Ok, permita primeiro saudar os ouvintes, e agradecer o convite da Rádio Ciência Aberta. Rádio Urbana, Programa Ciência Aberta. Rádio Urbana, Programa Ciência Aberta. Desculpa, obrigado. Bem, o Nelson Jamba, hoje, começando de trás para frente, é um investigador de estatística, Ciências Matemáticas, especialidade de estatística, em Portugal, na Universidade de Évora, mas antes fez Matemática na Universidade Aberta, também em Portugal, mestrado. Em Angola fez a licenciatura em Matemática, Ciências Matemáticas, e teve como base o Ensino Médio de Matemática. Ensino Médio de Matemática. Sim, 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 sim. Então, Nelson Jamba, praticamente, é acadêmico, é uma pessoa que gosta dos números, gosta de Matemática, sim, é isso. Ok. Há uma outra pergunta que tem a ver aí, cuidado só com a cadeira aqui. Sim, sim. Há uma outra pergunta que tem a ver com essa, já a sua resposta, que é, por que que escolheu as Matemáticas? Por que que escolheu a Matemática? Bem, é assim, no Ensino Médio, eu tive referência de dois professores, que com as suas metodologias, me impulsionaram, me fizeram escolher a Matemática, naquela altura no Ensino Médio. Matemática não, Matemática. Sim, sim. E eu até gostava mais de Física, mas tanto é que quando cheguei no INSED, eu olhei para os tópicos de Matemática e Física, eu sabia mais de 80% dos tópicos de Matemática. Apesar de gostar tanto de Física, o que eu via lá não sabia. Então foi assim que escolhi a Matemática. Matemática? Sim, já no Ensino Superior. Pronto, e dali fui fazendo carreira, já não podia mais desviar, queria fazer carreira, fiz o mestrado, Matemática, Estatística, Matemática, Estatística e Computação. E depois continuei fazendo naturalmente a Matemática, sempre na área de Estatística. Sim, sim, sim. Então é assim que surge. Eu penso que foi o modelo desses dois professores no Ensino Médio e depois no Ensino Superior, na Licenciatura. A questão dos conteúdos que estavam lá para o exame de admissão. Exato. Sim, foi assim. Depois foi só andando. Como é que vê a Matemática? Já que falou do percurso como estudante, entendo que hoje o seu percurso também, a sua atuação profissional é principalmente como professor, tanto no Ensino Geral quanto no Ensino Superior. E a minha pergunta é, como é que vê o Ensino da Matemática? E como é que vê? Então, como é que acha? É isso, como é que vê o Ensino da Matemática? A Matemática, de acordo com a minha experiência, quanto aluno e depois também quanto professores, fazendo essa combinação. E ouvindo, agora como professor ouvindo, continuando a ouvir os alunos, diversos, os meus e outros, continuam a ver. Quer dizer, a situação parece que é a mesma. Eles encaram sempre a Matemática com muita dificuldade. E a pergunta é, o que fazer foi mudar isso? Como professor, o que é que acha? O que dá para fazer? Bem, como... Quer dizer, é aquilo, Filiardo, a questão é metodológica. Ok. Sim. Os métodos praticamente já existem. Agora, os professores, que são os artistas, é que devem saber articular, porque os métodos não são os mesmos, que os professores usam. Mas ainda assim, os alunos entendem melhor com os, e com um pouco de complexidade, com outros professores. Eu penso que os professores aqui devem trabalhar um pouquinho mais, no sentido de articular melhor a metodologia, né? Principalmente na Matemática, para mim, o que me valeu mais foi a calma desse primeiro professor. Ok. Mas não é só a calma, porque o outro professor não era muito calmo, quer dizer, é como se diz, cada artista com as suas técnicas. Sim. Quanto é, quer dizer, é seguir a metodologia que já existe, estudá-la bem, e fazer uma boa articulação. Uma boa articulação. Mas precisa de muita calma a Matemática, para não espantar, porque ela precisa de espantar, né? Se o professor for assustando mais os alunos, parece que complica um pouquinho. Um pouquinho. Sim. Na semana passada, estivemos cá com o professor Periquito, Hilário Periquito, ele é da área de pedagogia. Ok. E quando perguntamos o que é que achava que faltava ao nosso ensino, ele disse que faltava a formação dos professores. E a minha pergunta é, será que também há essa deficiência em relação à Matemática? Também senti isso como Matemática. Há uma formação que se calhar não ajuda muito os professores na hora de se tornarem professores. E ele falava, por exemplo, do preparo metodológico dos professores, por exemplo, da formação continuada dos professores. Então, muitas vezes, a dificuldade dos alunos é isso. É o quanto o professor está preparado por causa da experiência formativa que ele tem para dar ou não a disciplina. Não sou matemática, mas... Sim, aquela minha experiência. Falando pela minha experiência, né? Sim, pode ser. Sim. Aliás, sim. Quer dizer, o que é que eu faço? Porque os relatos que eu tenho recebido sobre mim me deixam satisfeito. Eles dizem sempre... E também, às vezes, emocionados, sem jeito. Dizem sempre que o professor é bom professor. És bom professor. Ensinas bem, entendemos. Então, fui contente. Mas o que é que eu faço? Eu sigo, conforme já disse, não mudo nada. Sigo os métodos, né? Aquela formação continuada existe ao nível de ensino de base, lá no ensino médio. Existem aquelas reuniões pedagógicas, planificação, existem. O que as pessoas devem fazer é se empenharem mais. Sim, sim. Se empenharem mais. Eu me empenho muito. É que, além daquelas reuniões, em casa, muito tempo em casa, estudo, faço um estudo extraordinário, assim, né? Para do normal. Normal, sim. E pronto, então, costumo ter esse... Não precisa ser um... Fazer um estudo... Não precisam fazer esse estudo extraordinário, mas se empenharem. Pelo menos até onde é exigido. Sim, sim. Exato. Eu penso que com empenho, o que os métodos já existem. Já existem. Sim. Só perceber bem, fazer uma boa articulação. E com a matemática, eu aconselho calma. As pessoas devem ter calma, ensinar, né? Primeiro conhecer o aluno, e depois ensinar. Eu penso que isso é achado. Então, eu imagino que tenha usado muito dessa calma no seu percurso. Voltou agora de um doutoramento. Sim, sim. Voltou. E antes de falarmos do doutoramento em si, há tempos, há pouco tempo, antes de entrarmos aqui para a sala, falávamos da questão da conquista dos reconhecimentos pelos cientistas. Sim. E a pessoa partilhava conosco, comigo, uma experiência nesse sentido, da participação de um congresso, em que teve um trabalho premiado. Sim, sim. E eu primeiro queria entender, queria que falasse um bocadinho sobre esse trabalho. Sobre o que era esse trabalho. Bem, foi o começo da nossa tese. porque o bom percurso a nível de doutoramento foram de seis anos, sendo os dois primeiros da parte curricular. Bem, a parte curricular fizemos com, assim, a 100%. Dois anos exigido, dois anos batido. Mas já na tese não aconteceu. A tese exigiram dois anos e não foi possível. Não foi possível porque os tutores, meus orientadores, pediam-me que queriam uma tese de artigos científicos. artigos publicados em jornais científicos. Ah, ok. E tese por artigo, compreensão de artigo. Então, ao invés de dois anos, isso não foi possível porque, às vezes, para publicarmos um artigo, nos leva um ano, até. Sim, sim, sim. Ou um pouquinho mais, se tivemos um pouco de azar, né? Sim. É assim que fizemos quatro. Quatro anos durante a tese. e, nesses quatro anos, conseguimos publicar três artigos. Mas perguntava como é que... Sobre o que era? O prêmio, sim. Bom, e começou com a tese. Você recebeu a premiação. E depois vamos voltar e vamos falar sobre isso. É bem um trabalho, tem a ver com a tese mesmo. Começámos a desenvolver a tese. Foi o começo. E até, naquela altura, nós desenvolvemos uma abordagem, ou melhor, melhoramos uma abordagem que já existe na literatura, que é a aproximação da plaza. Porque o nosso desafio foi fazer diferente do habitual. Quer dizer, modelar, usar modelos... Habitualmente, na nossa área, modelamos o crescimento do organismo. E aqui a gente pode ser animal, pessoas, plantas, etc, etc. Qualquer corpo que tem propriedade de vida. Nós modelamos o crescimento. Quer dizer, que nasce, cresce e morre, nós modelamos. Daqui a um bocadinho, eu vou querer que explique o que é modelação. Porque nem todos os que nos ouvem são da vossa área. Ok. Então, vamos precisar de desfazer um bocadinho. Mas pode continuar. Pronto. Então, nós pegamos uma abordagem já existente na literatura, que, para o nosso caso, que é a aproximação de la plaza. Porque no nosso trabalho, nós encontramos uma barreira numa equação, numa função que chamamos de verosimilhança. Tem ali uma integral complexa. E que, às vezes, não tem forma simples para resolver. Então, o nosso desafio começa ali. Mas já resolviam com la plaza. O la plaza já aproximava esse... Encontrava uma solução aproximada. Sim. Então, o que nós fizemos? É, nessa aproximação de la plaza, melhoramos as equações, os códigos, de modo que pudesse resolver com qualquer base de dados. Porque o la plaza resolvia apenas com as bases de dados homogêneas. que eram com características muito parecidas. Parecidas. Quer dizer, se tivermos a modelar o crescimento de pessoas, não é? Sim, sim, sim. Quer dizer, e tivemos a usar o peso, então as pessoas deviam ser... O peso devia ser medido nos mesmos tempos. Ok. É assim que la plaza faz. E nós melhoramos. Pesamos as pessoas em tempos distintos. que poderão coincidir ou não. Esse tempo, estamos a dizer, podemos pesar hoje uns e amanhã outros. Quer dizer, zero ano, x. Ah, ok. Dois anos, x. Diferentes idades. Exato, diferentes idades. Exato. O tempo para nós é idade. Ok. Exato, desculpa. Não, não, sem problema. Então, la plaza fechava isso para a base de dados homogênea. E nós desenvolvemos isso, melhoramos, de modo que resolvemos para a base de dados também heterogênea. Heterogênea. Quer dizer, a nossa melhoria fez aquele método, aquela verdade de tornar-se geral. Ok. De repente, continua a ser de la plaza, mas com as nossas contribuições. Contribuições, ok. Então, é isto que foi apresentado nesta conferência latino-americana de estatística, computação estatística, no ano 2021. E o nosso artigo, o nosso pós-ter, formado de artigo, recebeu a classificação de melhor durante esse prêmio. Ok, ótimo. Sim. E aí entra a questão do reconhecimento. Antes de falar do reconhecimento, vamos voltar para a questão da modelação. Sim. Em palavras simples, o que seria a modelação? Modelar é, mais ou menos, desenhar. Por exemplo, modelar é desenhar. É modelar, né? Então, no processo... Fazer um desenho, uma forma. Ok. Por exemplo, o crescimento de indivíduos, quando for para ser desenhado num gráfico, é uma linha. Ah, ok. Então, modelar é encontrarmos essa linha no gráfico, desenhar essa curva, a curva de crescimento do indivíduo. Esse que é modelado para nós. Mas, de forma geral, modelar é desenhar, sem fazer os modelos. E a modelagem nos permite ter uma ideia do resultado final, tipo prever o resultado. Sim. Por exemplo, no caso concreto do nosso estudo, nós modelamos o crescimento do boi do alentejo, do boi de raça mortelenga. E essa modelação nos permite ver qual é o peso máximo que esses bois atingem. Atingem, sim. E para indicarmos ao criador o melhor momento para abater e poder obter mais lucros na venda, na comercialização com os bois. É muito interessante que isso podia ser aplicado aos nossos bois também, aqui em Angola. Bem, agora, os nossos modelos são aplicáveis em qualquer, aqueles são rotados internacionais. Agora, os criadores em qualquer parte do mundo, aqui em Angola, é só pegarmos o modelo, colocarmos os dados, e colocamos o Enter, temos as previsões todas. Ah, ok. Então, já automatizaram o ciclo também. Isso já está. Ah, ok. Isso é computacional. Ah, ok. Já não é mais fazer manualmente. Não, não, não. Na coleção, pegarmos os dados, os dados só devem obedecer os requisitos, estarem no modelo próprio, aplicarmos, e com o Enter temos os resultados. Ok. Então, com uma pesquisa como essa, por exemplo, ela pode ser muito útil, vamos começar primeiro pela área da agricultura, agricultura e agropecuária. Ela pode ser muito útil, por exemplo, para os nossos camponeses conseguirem determinar qual é a melhor época para colherem as suas coisas, por exemplo, para colher o milho, para não sei quanto. Funciona, sim. Exato. E também, qual é a melhor altura de matarem aquela galinha que eles estão ali a criar, né? Galinhas, porcos, etc. Exato, sim, porque aquilo, normalmente, quando estamos a comercializar os animais, nós criamos, aquilo tem que crescer, depois de certa idade, e mesmo com a plantação, também vai crescendo. Então, ela indica isso para esses casos todos, o melhor momento. no campo, para a colheita, para a família. E se for no animal, nos animais, para o abate. Exato. De forma, porque o objetivo é sempre ter lucros. Sim, sim, sim. Então, deve saber a melhor altura para fazer isso. A minha pergunta é, um criador de gado, por exemplo, ele já tem experiência suficiente para saber, pelo olhar só, que o boi já está em condições de ser abatido. Então, a minha pergunta é, qual é a vantagem de usar, por exemplo, vamos começar a pensar, por exemplo, ainda na forma de Laplace, ou qualquer outra, qual é a vantagem? Bem, são conhecimentos, eu tenho algum conhecimento, mas, se calhar, é um conhecimento, esse, aquele conhecimento, pode ser que é um conhecimento vulgar, sim, impírico, que tem o seu valor, e, aliás, é o primário, esse conhecimento que deu lugar aos outros. Exato. Exato, então, tem o seu valor, sim. Mas, esse é científico, a vantagem é que este é científico e não falha, o perigo daquele que pode falhar, o agricultor pode se enganar, né, e com o científico, não, ele não vai falhar, né. Exato. Apesar do conhecimento científico, o conhecimento científico, ele falha, mas não é tanto como no empírico. Exato. Porque o empírico, às vezes, quando falha, causa danos complicados. Exato. O científico falha, no sentido de que, em certo momento, depois vale já o outro. Ok. Ou também, às vezes, dentro de uma margem de erro prevista, já. Exato. Ele anda sempre com uma margem de erro, é falível. Mas aquela falha, não é tipo, por exemplo, vamos supor um conhecimento empírico, de que se eu subir num prédio, com uma lona, saltar, é paraquedas. A falha é fatal. Sim. Mas o científico, se eu tomar uma cloroquina, para curar o paludismo hoje, às vezes, a falha não é tão fatal. Sim. Só falha, porque a cloroquina já não vale hoje. Exato. Por exemplo, é sentido. Agora, o que vale é outro. Aquele falhou, porque já não vale. porque vai melhorando. Exato. A falha é mais nesse sentido, da ciência. Exato. É mais nesse sentido, porque melhorou já tem outro. Ok. E o empírico é complicado, tem falhas complicadas. Ok. Mas tem valor, tem valor, porque o primário, como eu disse, e dá lugar a todos os outros, e não existe o velho, o novo, que eu senti, que são o velho. Sim, o velho. Sim. Dizem que o novo é novo, mas não existem o velho. Exato. Por falar em melhorias, o método de Laplace, vocês acrescentaram algumas melhorias. Sim. Ok. E isso é que vos deu o prêmio. Aquele prêmio em 2001. E aí a minha pergunta, antes de ir para a outra, é o que é que acha das recompensas? Sei que uma das perguntas que eventualmente lhe colocaram é quanto é que lhe deram de dinheiro. E eu vou lhe perguntar quanto é que lhe pagaram depois daquele prêmio. Bem, até aqui não tive nada. Não pagaram nenhum cachê. Não tive, sim. Mas o que é que acha desse prêmio? Apesar de nenhum cachê, qual seria para si, como cientista, o valor desse prêmio? E o que é que esse prêmio oportunizou? Que portas se abriram com esse prêmio? Bem, o valor, para mim, para você que continuei, eu já nunca olhei pelos cachê. Sim. Apesar de que é importante, é possível. E pelo contrário, até para chegar até aqui, eu sempre fui investido. Sim, claro. Fui investido. Ao invés de receber, eu fui investido. Bem, então, o valor é o reconhecimento que eu ganho. E ao ver as nossas abordagens, as nossas iniciativas, a serem reconhecidas, a serem acolhidas, a serem utilizadas, e a resolverem problemas que existem, para nós o valor é este. Esse é o grande valor, sim. E sei também que uma das coisas que depois ocorreu é convites para participar de duas sociedades internacionais. Pois, sim. É isso, são reconhecimentos. Pois. depois, com esse prêmio, o prêmio foi amplamente divulgado na nossa universidade, e em Portugal também. E depois me valeu o ingresso quer na sede portuguesa de estatística, quer na sede portuguesa de matemática, e também na sede portuguesa de análise e classificação de dados. E pensando agora, qual seria a importância dessas sociedades, por exemplo, para o seu próprio percurso profissional, como profissional? Bem, eu fui para essas cidades ao mesmo tempo, isso aconteceu como impacto do prêmio, depois as cidades convidam, como impacto do trabalho, as cidades convidam, mas depois eu vi que elas desenvolvem trabalhos muito intensos, e eu não tinha a capacidade de aturar as três, assim, simultaneamente. Então, tive de escolher uma, e escolhi ficar pela sede portuguesa, já que eu estou a fazer o curso de estatística. Como também poderia ficar pela sede de análise e classificação de dados, de Portugal, e fugir um pouco da sede de matemática, portuguesa de matemática, assim. Então, eu mais disse, fiquei pela sede portuguesa, eu estava a provocá-lo nesse sentido, porque acho que esse é um debate que muitas vezes nós temos quando estamos no meio científico, no meio de outros colegas, que é justamente essa preocupação, vamos fazer ciência, mas o que é que vamos ganhar com si? Eu acho que o seu exemplo mostra um bocadinho do que se ganha. Em primeiro lugar, ganha-se o reconhecimento. E é este reconhecimento que eventualmente abrimos portas para outras coisas. Eu acho que, calhar, essa é uma das coisas interessantes da premiação que o professor recebeu. Agora, ainda continuando sobre a questão das inovações e voltando para a sua tese do operamento. Na sua tese, inventou um método de estatística. Bem, sim, surgimos com uma nova abordagem. Ao nível da modelação, porque nós modelamos o crescimento, atenção, com equações diferenciais, como já tem sido abordado, só que nós abordamos com equações diferenciais estocásticas. Quer dizer, incorporamos, adicionamos uma parcela estocástica. Ok. Então, vamos começar. Primeiro, o que seriam as equações diferenciais? Bem, as equações diferenciais são aquelas equações que incorporam as derivadas, as íntegras. Tem uma maneira mais simples de nos explicar. Bem, aqui... Elas calculam, o que elas calculam? Calculam o movimento? Calculam o movimento, as variações, os corpos, as velocidades, não é? Exato. Por exemplo, quando falamos de derivadas, a primeira derivada é velocidade, física, a segunda é aceleração, essas coisas. Então, tem a ver com os movimentos. Ok. E a parte... Com a dinâmica. Ok, perfeito. E a parte do estocástico? Estocástico é simples, eu sou termo... É uma coisa a dizer, incorporamos um fator, um fator não, uma parcela, porque é uma adição, é um mais. É probabilístico. Ok. Sim. Isso porque nós achamos que não era realístico falar que, no caso concreto, dos bois, que os bois crescem num ambiente sem perturbações. Não é realístico, porque existem muitas coisas, tempestades, peste, chuvas, isso tudo são perturbações. Exato. Então, há que colocar um parâmetro para controlar esses elementos durante o crescimento. Então, incorporamos esse parâmetro estocástico ou aleatório, só para controlar isso. Exato. E para podermos fazer previsões de acordo já a esses eventos inesperados. Exato. Então, neste caso, vamos assim dizer, antes, o cálculo dessa, a modelagem do crescimento dos animais, desses animais, se fazia sem ter em conta as perturbações. É isso? Sim, sim. Muito antes, sem ter em conta as perturbações. Ok. Então, a sua pesquisa foi para ter em conta as perturbações? Sim, sim. E não só, não só. Já ultimamente, já começaram a ter em conta as perturbações. porque também existem várias formas de controlar as perturbações. Exato. Só que nós, depois, surgimos ainda com uma outra inovação em que incorporamos características específicas dos animais. Vamos supor que queremos modelar o crescimento das pessoas. Temos aqui 100 mil pessoas. As 100 mil pessoas têm estilos de vida diferentes. O mais do ponto de vista da alimentação são diferentes, têm os sangres diferentes, têm os processos de reprodução diferentes, tudo diferente. Isso chama-se características individuais ou específicas. Então, para modelar, também tivemos em conta essas características específicas. Não podemos modelar como se as pessoas fossem todas iguais. Antes, também modelava-se assim. Apesar de incorporar já aquela parte do seu caso, que ainda consideravam que também são iguais. Há muitos problemas. Primeiro, consideram que as pessoas são iguais, não controlavam fatores ambientais. Depois, colocamos os fatores ambientais, não consideram as características particulares. Então, nós andamos com os fatores ambientais, que é novo, não somos nós começando, mas incorporamos as características individuais. Agora, quando incorpora essas características, o desafio começa para resolver a equação. Ah, ok. Aí é onde começa o desafio. Como resolver a equação? Equação. Ok. O Laplace encontra dificuldade. O Laplace, porque, então, um organismo que cresce e, para o nosso caso, queremos ver o peso, significa dizer que, num modelo matemático, deve ter um parâmetro que controla a velocidade de crescimento e o peso na maturidade. Pois, se queremos ver o indicador que ele tem que ser abatido nessa idade, devemos controlar o peso. Então, deve ter um parâmetro que controla o peso. que no final vai nos dizer que o peso máximo é este e está na idade T. Então, nessa idade aqui o animal deve ser abatido. Pronto, se está a crescer, também há um parâmetro que devemos dizer qual é a velocidade com que o animal cresce. Exato. E esse parâmetro leva em conta, por exemplo, a alimentação que ele tem para crescer nessa velocidade. Pois, pois. É ali onde começamos a incorporar as características particulares. E quando incorporamos essas características particulares ou individuais, esses parâmetros tornam, deixam de ser fixos e começam a ser variáveis. Variáveis, ok. E essas variáveis são variáveis aleatórias. Ok. Aí foi a novidade. Mas quando se torna uma variável aleatória, a integral, na função de verosimilhança, fica complicada. é ali onde surge o método delta, que foi a nossa abordagem, não é? Controdusível nesse campo. Então, uma pergunta que a mim me fez confusão agora. Então, se as variáveis se tornam aleatórias? Os parâmetros fixos tornam-se variáveis. Ok. Ele não é variável, é algo fixo. Uma constante. Depois fica a variável. Uma variável aleatória, né? Mas isso significa que ainda assim é possível prever o resultado final? Sim, nós fizemos as previsões com base nisso. Oh, interessante. Sim. É mesmo uma abordagem muito diferente. Porque faz sentido considerar que as pessoas querem ser ambientes com perdovações. Sim, sim, sim. Faz sentido. Faz sentido, sim. E também faz sentido que as pessoas têm características próprias. Exato. Então, para o modelado devemos ter em conta estes. Porque senão, se não tivermos em conta aquela modelagem não será realística. Vou fazer agora um desafio, professor. Mas assim, é um desafio porque é uma coisa que eu quero que eu responda agora. Como é que seria a aplicação deste seu modelo, por exemplo, para pensar em relação à nossa economia? Pensar que processos podem ser feitos para prever, por exemplo, onde nós estaremos considerando todas as interferências que nós temos. Inclusive, ou ainda, vou começar por um outro exemplo mais fácil. antes de ir para o exemplo da economia, falávamos um pouco sobre essa questão que é olharmos para a nossa economia e termos previsto, por exemplo, a Covid. Então, como é que esse seu modelo funcionaria neste cenário em que estamos a fazer previsões econômicas sem termos, em princípio, em conta a Covid? e o que acontece quando a Covid chega de forma imprevisível? Pois, significa dizer que, como matemático, caímos aqui naquela parte da matemática financeira. Sim. Apesar de que nós fizemos mais aplicações para os organismos. Os organismos, Mas tem adaptações. Sim. O bom da matemática é esse, podemos adaptar e a matemática é financeira. Bem, mas agora é assim, eu não tenho muitos dados de economia. Ok. É por aquilo que eu ouço, assim, vejo na TV e já que falou do Covid, né? Sim, sim, sim. E depois, pode ser um exemplo do OJ, né? Sim, sim, sim. Pois, porque depois agora estamos com problema porque não esperávamos o Covid, sim, etc, etc, né? Pronto, e aquilo me faz especular que modelaram sem considerar esse elemento estocástico. Porque se modelarmos com esse elemento estocástico, então, o Covid estaria aí já controlado com esse parâmetro. Ok. Controle as intensidades aleatórias ambientais. Que não sabemos o que é, mas pode acontecer qualquer coisa. Então, no fundo, o que estamos a dizer é, ao introduzir, de modo que, sim, desculpa, pode surgir o Covid, mas os nossos valores continuam aqueles que já contávamos. Ok, entendi. E os programas dos médios avançamos, sem problemas, sem grandes problemas. Para quem não é matemático, não é cientista, ele vai pensar duas coisas. Primeiro, ou que isso, de fato, não seja possível, ou que isso tem que ser feito isso, para ser possível. Porque, desculpa, quando vem o Covid, por exemplo, com relação à economia, e nós falamos de petróleo, falamos do preço, falamos que baixou, consideravelmente, e complicou. Exato. Os programas, né? Bem, mas o preço, devemos saber que o preço não é uma constante, é uma variável. Ele sobe, desce, sobe, desce. Se surge o Covid, é porque desceu, é normal. No outro momento, sobe, é normal. Então, devemos fazer previsão, considerando esse preço, uma variável, e não uma constante. Pois, entendi. O preço é uma variável estocástica. É a variável estocástica, sim. Pois, acho que a coisa que a Ciamin me faz ficar fascinado com a pesquisa que o senhor vai relatando, é justamente essa questão, de pensar que é possível controlar essa variável externa, vamos assim dizer, mesmo sem saber que variável é. Me parece que é essa a ideia. Sim, sim. Quer dizer, ela vai aparecer qualquer coisa, mas ele é controlado, porque a parte da inclusão da estocástica permite fazer esse controle. e depois aquelas estimativas são médias. Entendi. São médias. Se calhar com uma modelação determinística, só vê lá no alto, é falso aquilo, não é realístico. Uma ilusão muito grande. Porque não leva em conta justamente a parte estocástica. Sim, sim. É uma ilusão muito grande. E depois permite fazer projetos também, planificar coisas extraordinárias que não é verdade. Não é verdade. Dá para aplicar isso também no dia a dia, nas nossas, por exemplo, atividades familiares, economia, controle da economia familiar, por exemplo. É possível fazer isso? Eu penso que dá. Eu penso que dá. Nós ali trabalhamos mais com os big data, os grandes dados. Mas dá sempre. Isso quer dizer que quanto menor o volume de dados, menor a... como é que eu vou dizer? Menor a acurácia. Mas eu queria usar uma palavra. Menor a credibilidade dos dados. Menor a fiabilidade mais de dados. Sim, sim. Nós fizemos previsões com mais dados. Ah, ok. Então tem que ser que o volume... Por isso é que às vezes é aconselhado a trabalhar com a população. Ah, entendi. Ao invés da amostra. Nós criamos a população por causa de alguns fatores. O tempo, às vezes não conseguimos aceder a todos. Sim, sim, sim. Às vezes requer muito dinheiro porque não temos essa capacidade. São fatores que nos fazem esquivar trabalhar com a população. Porque se não é aconselhado trabalhar com a população. Naqueles casos onde é possível trabalhar com a população melhora a população. Porque aí trabalhamos com os parâmetros mesmo de população. Aí não com as estatísticas. Porque quando está a trabalhar com amostras você trabalha com as estatísticas. Ah, entendi. Aqueles parâmetros são estatísticas que representam os parâmetros que são os valores da população. Porque com a amostra depois temos que fazer extrapolar. a conclusão que chegamos com as amostras devem valer para a população. Para a população. Exato. E se trabalhar com a população não precisa. Exato. Os valores obtidos são de fato os que representam a população. sim. E aí estão 100% estão precisando de 100%. Pois, exato. Mas é o que o professor disse. É preciso recursos é preciso capacidade logística financeira para fazer isso. Imagina aqui a mobilização de dinheiro por censo porque queremos atacar toda a população. Toda a população. Agora se for um acadêmico estudante não consegue. Não consegue. Quem consegue isso é o Estado não é o governo. Exato. Então se for um acadêmico que trabalha com amostra. Então também podemos dizer que... Mas os valores são próximos. próximos e não deixam nada a desejar. Então podemos dizer que é uma pesquisa que seria uma pesquisa tipicamente para ser realizada por grandes organizações ou mesmo por organizações governamentais. Sim, pode. Repara que nós trabalhamos com 29 mil e 16 mil e 29 boas. São dados 16 mil e 29 boas. Os bois que foram menos medidos tiveram três pesagens. que foram mais medidos tiveram 33. Mas também trabalhamos com dados simulados. Porque falava do Laplace que trabalha com dados homogêneos. Sim, sim, sim. E os nossos dados eram reais. Ok. E o Laplace não funciona com a nossa base de dados. E para nós também medirmos o desempenho da nossa abordagem tivemos que arranjar uma base de dados simulada e conseguimos simular rápido mil ou milhão de dados que podemos simular. Sim, sim. E são homogêneos e aí tratamos com o Laplace tratamos com o nosso e vimos e comparamos. E também chegava uma conclusão importante que só que não gravei agora aqui o tempo de computação do processamento dos métodos mas o nosso tem essa vantagem mais rápida mais rápido do método da Laplace. Falou da questão do tempo do processamento então o processamento é feito por computadores? Sim, aquilo é só inserir as invasidades inserir direitinho com o Enter aquilo dá o resultado. São computadores específicos ou não necessariamente? Normais. Normais. Não precisam de nenhum tipo de especificação em termos de capacidade essas coisas? Não, não, não. Para nós é normal. Eu ouvi assim na conversa com os colegas do gabinete ao lado lá no centro de investigação mas os colegas estudam astrofísica Ah, ok. Esses têm computadores específicos Ah, entendi. Com capacidade extraordinária vão falar dos dados dos astros não sei mais quanto já. Mas para nós não, não precisa. Computador normal. Ok. Como o nosso programa passa ao vivo tanto na FM tanto na rádio FM 100.5 quanto no Facebook nós também estamos atentos aqui aos comentários que vão sendo colocados aqui no chat E as perguntas e claro se quiserem as enviar fiquem à vontade para enviar as perguntas que nós vamos responder no tempo que ainda nos falta de programa e quero agradecer aqui já os comentários feitos aqui pelo Branco Fidel pelo taxista Zeca o Matabelas pelo Júnior Simão pela Helena Paulo Catumbila muito obrigado a todos pelos vossos comentários e pela companhia Professor vamos caminhando já um pouco para o fim e eu gostaria de lhe perguntar também acha que de que forma acha que essa pesquisa pode começar a ser utilizada pelas universidades porque me parece que é sobretudo o trabalho das universidades fazerem esse tipo de pesquisa pela complexidade que ela abrange então de que forma elas podem começar o que que acha que tem que ser feito ao nível das universidades para começarmos a fazer pesquisas dessa natureza bem para usarem aliás as nossas sim porque já estão primeiro para usarem a tua pesquisa já estão a ser usadas já estão a ser utilizadas nos Estados Unidos sim mas cá entre nós em Portugal e Angola a forma é só a CDN porque isso é público né sim a nossa tese é composta por três artigos né estão todos eles publicados no Google Scholar é só a CDN com o nome Nelson Ching Jamba encontram ali estão à vontade até o que nós queremos ok e depois apliquem apliquem tem instruções sim sim se quiserem experimentar com nossos dados também tem link que depois é só tentarem consultar não tenho agora aqui o link mas aliás nos artigos tem os links para ceder os dados ah ok e para ceder os códigos para usar tem que ter os códigos sim sim já estão lá tem lá link para os códigos e para os dados e podem usar a vontade mas já está sendo utilizada já está sendo citada que bom fizemos o falamos muito do primeiro artigo em que usou a fórmula o método da classe fez as adaptações e o segundo artigo sobre o que foi bem no primeiro nós apresentamos bem esse é no prêmio ainda sim 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 ok é no prêmio porque depois melhoramos aquilo com o artigo e já surgiu o Laplace ali mas assim eu falava de dois parâmetros o parâmetro controla o crescimento a velocidade com que o animal cresce e o parâmetro controla o peso do animal na maturidade no primeiro artigo esse parâmetro peso na maturidade foi considerado aleatório isolado só esse aleatório e a velocidade manteve o constante e outro cenário ainda no mesmo artigo o contrário a velocidade aleatória e o peso constante isso no primeiro artigo depois no segundo artigo pensamos além das comparações que fizemos com abordagens já existentes aplicando os métodos simulados porque os dados simulados são os nossos que usam os nossos usam o que é os reais que são os simulados que são os reais o Laplace também se tornou em geral depois da melhoria que fizemos então fizemos essa comparação depois com dados reais já no segundo artigo pensamos mas se o peso varia e a velocidade varia os dois também podem variar simultaneamente essa é a novidade no segundo artigo mostrar como é que os dois variam ao mesmo tempo e no terceiro artigo pensamos será que aí fomos também mexer na área alheia aqui na genética já que a estatística é transversal normalmente a estatística é mesmo para aplicação a estatística é tipo um instrumento depois aplicam os outros aplicam pensamos se incorporarmos alguns valores genéticos porque nós só trabalhamos com peso e idade se além dos pesos e idade incorporamos valores genéticos os modelos melhoram ou não é assim que nós só tínhamos alguns valores genéticos e incorporamos mas só no caso do peso aleatório só consideramos ainda o peso aleatório já não é mais a velocidade isso no último artigo porque agora a velocidade ficou para o futuro daqui a nada então escrevemos então escrevemos esse peso aleatório como uma função dos valores genéticos incorporamos isso na nossa função de valor de semelhança nos nossos modelos e vimos que os modelos melhoraram quer dizer quando aplicamos a genética os modelos são que vale a pena ter em conta também a genética os valores genéticos então quer dizer acrescentar a genética os pés e o resto a previsibilidade a possibilidade de conseguirem de facto prever o resultado final foi maior os modelos melhoraram significativamente foram melhor em relação sem a incorporação dos valores genéticos então o primeiro fala desses parâmetros aleatórios isolados o segundo dos mesmos aleatórios mas já há algum tempo e o último fala da incorporação dos valores genéticos mas só não ainda só quando o peso é aleatório quando a velocidade aleatória como disse e ambos aleatórios depois bom então terminado o trabalho terminada a pesquisa veio então a proposta de nova abordagem que é esse método da aproximação método de aproximação do delta tem uma pergunta houve patenteamento da ideia? não a ideia foi patenteada ou fez-se a publicação do artigo e ficou por aí? sim patenteamento como propriedade intelectual? não não fizemos isso não fizemos isso pensamos que a partir do momento que publicamos como é internacional ele já é reconhecido ele já ficou a saber que esse é do grupo onde está o Nelson? o grupo não é do Nelson onde está o Nelson? esse é do grupo de Évora esse é do grupo de Évora que fala do delta quem fala do delta é o grupo de Évora eu pergunto isso porque é uma das coisas que às vezes nos ocorre cá nós em Angola é acabamos fazendo as pesquisas e mais tarde as ideias claro que nós não deixamos de ser autores das ideias mas elas são patenteadas pelas universidades em que estivemos então acaba por ser um produto que é visto como um produto de lounge perfeito portanto é um produto português quando na verdade até a cabeça que permitiu a produção desse produto não é português então por daí a pergunta do patenteamento e esse é um processo se calhar sobre o qual enquanto pesquisadores e aí se calhar também o professor Nelson enquanto pesquisador poderia também pensar a respeito está bem está bem está bem muito obrigado sim mas já está controlado por exemplo se tivermos patenteado daqui para frente né vamos ter em conta essa parte mas a partir do momento que já está publicado que aquela arbitragem é internacional sim sim a patente já não nos foge teoricamente teoricamente não porque eles dão conta eles dão conta dão conta quando está a publicar e os refusores dão conta dizem isso aqui já já foi isso aqui já foi feito lá isso já existe está chumbado e quando é novo eles dizem sim senhora sim porque aconteceu ao nível da própria defesa eu fui lá muito tenso muito tenso e aqui foi mais uma conversa e todos eles cada um dos membros do júri quando tomou a palavra e eles foram unânimos em agradecer reconhecer parabenizar porque o trabalho estava bem feito e que os artigos estão publicados que eles já não tinham mais muita coisa e os jornais eram também de topo pronto então publicação a questão da publicação também é uma coisa muito importante entre nós porque muitas vezes ficamos com a impressão de que não temos publicação caiu o sinal não temos publicação científica importante pesquisadores angolanos mas temos aqui o professor Nelson para provar que isso não é verdade então estamos já a ir para a nossa reta final vou agradecer também aqui a entrada do Evaristo que está também aqui a assistir e nós fazemos sempre uma pergunta aos nossos convidados que é quase uma pergunta de fecho que é como é que acha que o seu trabalho pode contribuir para melhorar as condições do nosso país bem ele melhora como é um pouco delicado eu penso para os investigadores ele vai melhorar fazendo a aplicação porque está disponível devem aplicar mesmo para fazer as previsões para modelar os crescimentos das coisas vai melhorar se aplicarem peço que apliquem porque os resultados já estão reconhecidos os outros já estão a usar para melhorar aliás isso é um projeto também está inserido no projeto da Associação de Criadores de Animais de Portugal que já estão a usar já estão a usar já está a melhorar lá e aqui também só devemos usar mesmo vai melhorar vamos trabalhar desse jeito vamos trabalhar com resultados mais fiados o professor Nelson vive numa região de Angola que a criação de gado é uma das principais potencialidades se calhar já podia aproveitar e começar esse contato com os criadores de gado lá na província da Guila e se calhar ajudá-los nesse sentido também e pronto gostaria de saber se o professor quer acrescentar alguma coisa gostaria de dizer alguma coisa deixar algum outro recado pode ficar à vontade bem ficou este conselho a nível da tese e eu também disse o mesmo isso que eu trabalho no município de Gamos que essencialmente é virado à criação além do granito né mas que também não tenho eu sei que é muito virado à criação mas não tenho nenhum contato com os criadores e agora vou tentar fazer esse contato e ver se temos dados porque agora estou interessado em saber quais são os resultados com os nossos dados porque os dados também ao nível da investigação científica tem a ver com novidades pois exatamente os resultados também vão mudando de acordo de dados então estou muito interessado em saber como é que ficam os modelos aplicando nossos dados então vou fazer esse contato vou procurar mais uma vez professor Nelson eu agradeço não sei acho que já perguntei se queria dizer alguma coisa disso já só só queria agradecer mais uma vez obrigado ao convite obrigado a todos que estão acompanhando eu agradeço foi um privilégio foi uma conversa para mim foi uma conversa muito agradável eu fiquei aqui muito feliz a ciência alguns de nós faz isso então estava aqui toda aparvalhada enquanto lhe ouvia falar porque gostei muito de saber de compreender o que fez o trabalho que fez a pesquisa que fez e ver como é um trabalho de valor e é uma coisa que nós precisamos também de mostrar e queremos mostrar aqui no programa ciência aberta que há angolanos pesquisadores angolanos a fazerem coisas que são de grande interesse fazerem trabalhos científicos que são trabalhos de grande responsabilidade e que inclusive recebem esse reconhecimento em outros lugares se nós achamos que precisamos de uma espécie de homologação externa então nós temos aqui pesquisadores como o doutor Nelson que tem essa homologação externa quero cumprimentar a todos quero agradecer aqui a presença do Quênio sempre a fazermos aqui a companhia e a garantir que o trabalho funcione tecnicamente perfeitamente bem e depois eu gostaria de voltar a fazer o convite a todos nós somos investigadores em Angola somos investigadores da região da Cplp vamos participar dessa conferência com o terceiro encontro dos jovens investigadores da Cplp que vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 no centro de ciências de Luanda que é um centro de ciências que foi criado especificamente pelo Ministério do Ensino Superior para apoiar as iniciativas científicas aqui em Angola para funcionar como um museu de ciência e etc, etc então muito obrigado a todos uma boa tarde de sábado para quem nos ouve pela rádio uma boa tarde de sábado para quem nos ouve e nos assiste portanto os nossos telenautas pelo Facebook e também para quem nos assistiu de forma assíncrona recebam também o nosso abraço assíncrono então Ciência Aberta se despede até o próximo sábado